Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se tinha alguma coisa, eu acabei de chamar a atenção horror do bicho like, olhe pra mim não dá pra interagir, realmente só dá pra ler acho que dá pra interagir com as coisas Não Ai O que foi isso? Ai, por que tá com essa visão estranha? Cacete Ai, mano Pior que normalmente frio Cacete É sinal de uma presença Boa Ai, meu Deus do céu Moisés Tá Você tá de novo? Ai, ai Vamos pro outro lado agora Que lindo isso Peguei uma folha Tipo, cúmulo da incompetência Mas daí foi sacanagem, né, cara? Cês viram, né? Eu fiquei num beco sem saída O monstro me encurralou Opa, uma folha Opa, uma folha Hank Hank, eu não tenho certeza do que tá acontecendo Eu tô vendo um tipo de estática acontecendo no rádio Ahn, e você disse que a gente nunca usaria esses post-its, né, essas folhinhas Vou dar em reto Tá, eu já passei por aqui Eu sei que tem um beco sem saída logo, logo Droga Se ele começar a ficar com frio Eu vou correr na direção contra... Ai Porra Tomar no cu, cano desgraçado Respira Droga Eu tô indo pro mesmo lugar De aquele desgraçado Aquele bicho me achou Tá, eu vou virar aqui Folha Tá Tem um cheiro realmente ruim Aqui embaixo Estou fazendo várias viradas Aqui A mais do que eu lembrava Pra chegar na sala do gerador Tá Ai, meu Deus do céu Tá, a flechinha diz que eu vou pra cá Tô indo Ai, tio Lulu Ai, Buda Não tem medo dessas coisas Vai jogar então Falar é fácil Ai, 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 ai Olha o que vocês me fazem passar, né Ai, joga vênis Vou jogar vênis Caralho Jogar vênis O cu Jogar vênis O cu joga vênis Cara, eu tô totalmente perdida Tá Peguei um blue chic aqui F Ai, 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 eu tô com medo Caralho Não ilumina merda nenhuma Vou reto Peguei outra folha Para de deixar suas chaves cair em rank Tá Foda-se as chaves do rank Eu quero só dar o fora daqui Ai, socorro Ai, caralho Vem tá atrás de mim Ai, mano Ai Ai, caralho Caralho Vira a esquerda Que eu não virei a esquerda nenhuma vez Ai Não, 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 não Vira a esquerda, não é uma boa ideia Ai, o bicho tá ali Filho da puta do bicho Caralho Eu não me responsabilizo pela perda Total parcial da audição De quem tivesse tido esse vídeo, caralho Como que ele apareceu ali Caraca, velho Pior que tipo Já me perco nos mapas Normalmente Sem o mapa ter porra nenhuma de diferente Ai, sem saída Eu vou morrer, eu vou morrer Caralho Já era Ai, eu não quero ver Ai, sai, sai, sai Caras, que merda Ah, foi isso Se vocês quiserem me ver tentando de novo E que eu traga um vídeo pra vocês tentando realmente Pegar todas as folhas Mandem aí nos comentários Se vocês quiserem me ver jogando sofrendo nessa merda de novo Eu vou deixar o link pra vocês Jogarem essa coisa Aqui na descrição E é isso aí E até a próxima E se gostaram Não esqueçam do like do favorito Que ajuda bastante na divulgação Bye Tchau 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 Tchau